Olá turminha, olha eu aqui de novo, agora para a nossa aula de matemática. Então, pegue o seu caderno de matemática, abra na página 28, hoje nós vamos fazer as páginas 28, 29 e 30, tá bom? Então, vamos lá? Exercício 4. Use a reta abaixo para mostrar o número de passageiros que entraram em cada estação e descubra o total de pessoas que viajaram nesse trem. Então, vamos lá, usando a reta e também nós vamos usar esse espaço para registrar os cálculos, ok? Então, vamos lá. Na estação A, entraram 5 passageiros, então registre aí na sua reta, você pode fazer uma bolinha de lápis de cor, se quiser fazer um desenho como a Pro, também pode fazer. E na estação B, entraram 2 passageiros. Bom, então para descobrir quantos passageiros temos até agora, nós precisamos fazer uma conta de adição, porque nós vamos juntar, somar os passageiros da estação A com os passageiros da estação B. Então, aí no quadro você vai fazer 5 mais 2. Quanto que é 5 mais 2 é igual a 7? Isso mesmo. Muito bem. Então, faça outra marcação aqui no 7, ok? Continuando. Na estação C, entraram 3 passageiros. Bom, então até agora eu sei que eu tenho quantos? 7, então eu vou fazer 7 mais 3, para descobrir quantos passageiros eu tenho unindo os passageiros da estação A, B e C, ok? Quanto que é 7 mais 3? Isso mesmo, é 10. Agora você vai fazer uma marcação aqui no 10, ok? E na estação D, entraram 7 passageiros. Então, até o momento, nós sabemos que até a estação C, nós temos 10 passageiros. Agora nós vamos fazer 10 mais 7, ok? Então, faça a conta. Quanto que é 10 mais 7? Isso mesmo, 10 mais 7 é igual a 17. Então, você vai fazer a marcação aqui no 17, ok? Então, viajaram nesse trem 17 pessoas. Se precisar, pause o vídeo para que você possa fazer todos os registros, tá bom? Leitura e escrita de números. Exercício 1. Escreva na reta desenhada os números destacados abaixo. Então, nesta reta, você vai escrever os números 3, 5, 9, 12, 13 e 17. Preste atenção na hora de você escrever, porque os números, eles têm uma ordem, certo? Por exemplo, aqui eu tenho 0, 1, 2. Logo após o 2, vem o 3. Então, eu vou pôr o 3 aqui. O próximo número é o 5. 3, 4. Então, eu vou pular um espacinho e aí sim eu vou escrever o 5, tá bom? Então, você vai fazer dessa forma até o 17, pulando os espaços necessários, ok? Pause o vídeo, depois retorne para nós conferirmos. Pronto? Então, olha só, paramos no 5. 5, 6, 7, 8, 9. Então, 9 é aqui. Próximo é o 12. 9, 10, 11, 12. Logo após o 13. 14, 15, 16, 17. Então, vai ficar dessa forma, tá bom? Então, olhe bem se você pulou os espaços corretos e também se você escreveu os números corretamente, tá bom? Se precisar, pause o vídeo, apague, arrume, faça no seu tempo. Exercício 2. Escreva a sequência numérica de 5 em 5 de acordo com os intervalos apresentados. Então, aqui você vai escrever do 5 até o número 55. Eu vou fazer os primeiros, tá bom? Então, você vai fazer assim, ó. Começando do 5. Aí, você vai contar de 5 em 5. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí, coloquei aqui, ó. Separe com um tracinho, tá bom? 10, 11, 12, 13, 14, 15. Já coloquei o 15 aqui. E você vai fazer assim, contando de 5 em 5, até chegar no número 55, tá bom? Pause o vídeo, faça essa contagem, faça o registro e depois retorne que nós vamos conferir se tá tudo certinho. Vamos conferir? Então, a profesa até o 15. Olha lá. 15 mais 5. 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 mais 5, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 25 mais 5, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 30 mais 5, 31, 32, 33, 34, 35. 35 mais 5, 36, 37, 38, 39, 40. 40 mais 5, 41, 42, 43, 44, 45. 45 mais 5, 46, 47, 48, 49, 50. 50 mais 5, 51, 52, 53, 54, 55. Olha se você fez os números corretos e na posição correta. Se precisar, você pausa, apague e arruma, tá bom? Então, agora que você já sabe como fazer, você irá fazer do 65 ao 100 agora, tá bom? Então, pause o vídeo. Então, você vai começar do 65, vai contando de 5 em 5, igual a promostrou, até o 100. Tá bom? Pronto? Podemos corrigir? Então, olha lá, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100. Tá bom? Olha, e se você fez todos corretos, dê uma boa olhadinha, para agora, olha, confere no seu caderno. Se precisar, você apaga e arruma, tá bom? Exercício 3. Complete na tabela a sequência dos números que saltam de 10 em 10. Então, em cima, nós fizemos de 5 em 5. Agora, nós vamos fazer de 10 em 10. Olha só, 10. Aí, você vai contar mais 10. 10, 11, 12, 3, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 mais 10, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 30 mais 10, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. E você vai fazendo assim até chegar no 500, tá bom? Então, pause o vídeo agora e vá contando de 10 em 10 até chegar no 500 e depois nós vamos conferir, tá bom? Pronto, vamos lá? Então, nós paramos no 40. 50, 60, 70, 80, 90, 100. 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200. 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290, 300. 300, 310, 320, 330, 340, 350, 360, 370, 380, 390, 400, 410, 420, 430, 440, 450, 460, 470, 410. Então, olha se você acertou todos os números, se você fez todos os números corretos e na direção correta, tá bom? Pause o vídeo, dê uma olhadinha, confira bem, faça uma boa conferência, tá bom? E se precisar, você apague e arrume. Quando você for apagar, cuidado para não apagar o número de cima e o número dos lados e também de baixo, ok? Faça com bastante capricho para não ficar tudo borrado. Exercício 4. Procure no caça-palavras a seguir os nomes escritos por extenso dos números abaixo. Então, você vai procurar os números escritos por extenso. Escrever por extenso é escrever com as letras. Os números 5, 30, 50, 21, 100, 60 e 13. Então, agora, pause o vídeo e procure os números depois de pause para nós conferirmos, tá bom? Faça com bastante calma. Tente encontrar. Mesmo que você não conseguirem encontrar todos, aí depois a Pro vai mostrar onde estão, mas tente encontrar alguns, tá bom? Então, pause o vídeo, depois você retorna. Vamos conferir? Então, vamos procurar onde está o número 5? O número 5 está aqui, olha lá. 5, agora o 30. 30. Agora, o 50. Olha lá, aqui embaixo. 50. Agora, o 21. Olha lá. 20 e 1. Agora, o 100. Olha o 100 aqui. O 60. O 60 está aqui no cantinho, ó. E o 13. O 13 usou o T aqui do 30, tá vendo? Então, veja se você encontrou todos. Se você não encontrou, não tem problema. Agora, você olha aqui no da Pro. Circula. E pinte assim, ó. Uma palavrinha de cada cor. Igual a Pro fez. Porque dá um destaque. E também o seu caderno vai ficar muito mais bonito. Muito mais caprichado. E é tão legal quando nós fazemos um trabalho. E nós olhamos e esse trabalho tá bonito, tá caprichado, tá um orgulho, não é? Faça bem bonito tudo, sempre com muito capricho. Antes de ir embora, eu quero lembrar os nossos compromissos, tá bom? Então, quem ainda não entregou a trilha do leitor para a Pro, tem até o dia 15 do 9. Quem não sabe o que fazer, então, você vai até a aula do dia 1º do 9. E lá, a Pro está explicando como preencher a trilha do leitor passo a passo, tá bom? Então, se você perdeu a sua trilha do leitor, peça para o papai ou a mamãe enviar um e-mail para a Pro. Que a Pro envia a imagem da trilha do leitor para que você possa fazer, tá bom? Lembre-se de estudar ciências, se você ainda não estudou. E hoje nós temos a AMS, Avaliação Multidisciplinar Semanal. Então, se você ainda não fez, não esqueça. O link está lá na sala virtual. É só você clicar lá e responder as 14 questões. Tá bom, turma? Se ficou alguma dúvida, escreva ou guarde na sua cabecinha. Que na nossa live de segunda nós conversaremos sobre ela, tá bom? Se você não puder participar da live de segunda e ficou com alguma dúvida, peça para o papai ou a mamãe enviar um e-mail para a Pro. Eu desejo a vocês um ótimo final de semana, descansem bastante, brinquem bastante e segunda-feira nós nos veremos novamente, ok? Um beijão para vocês, fiquem com Deus e até segunda-feira.